A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, já sei. Vou plantar umas flores para melhorar o ambiente. Além da dificuldade, as pessoas ainda não se conscientizam e jogam lixo por todo canto. É égua, mano. Vou te contar. Me leva logo no meio desse lixo, muito lixo aqui. Eu vou te ajudar. Ai, agora sim. Vou poder plantar minhas plantinhas, minhas flores. Ficou ótimo. Que flores lindas. Assim como eu consegui, todos podem conseguir também. Juntos estamos fortes! A CIDADE NO BRASIL